Eu me diga da mão a buchinha, a fêmea de amundame Eu me diga da mão a buchinha, a fêmea de amundame Eu me diga da mão a buchinha, a fêmea de amundame Eu me diga da mão a buchinha, a fêmea de amundame Então eu me diga da mão a buchinha, a fêmea de amundam Então eu te diga da mão a buchinha, a fêmea de amundâ From rapa to fire, rapa to fire, rapa to fire I am way, inibida ukraka meni mwao, naka na madame hosu I am way, inibida ukraka meni mwao, naka na madame hosu I am way, inibida ukrake meni mwao, naka na madame hosu I am way, inibida ukrake meni mwao, naka na madame hosu Não me diga, já não me bushi, ó, fremia, dia, munga, me Não me diga, já não me bushi, ó, fremia, dia, munga, me Não me diga, já não me diga, já não me diga Não me diga, já não me diga Já não me diga, 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 já O ano está? Em Alright! Eu vou me dizer que eu quero que eu sou. Eu vou me dizer que eu quero que eu vou meu amor. E eu sou eu. Eu vou me dizer que eu quero que eu diminma luba. Eu sou eu. I am way, I knew that cracker many more I am way, I knew that cracker many more Nankana madame hossa I am way, I knew that cracker many more Nankana madame hossa 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 E você me diga de amor, sou o frê meu dia, meu nome E você me diga de amor, sou o frê meu dia, meu nome